É a partida entre Vinicius e Anildo. O Anildo ganha 2x0, o Vinicius ganha uma paia negra. Não, mas não pode. A gente sai combinado de antes. É combinado de antes. É tipo o jogador que fez comigo, né? Ah, eu não combinei com você. Não combinou, não combinou. Você pegou, não combinou, você tirou. Você tirou, você fez sem combinar. Você fez sem combinar. Não, tá bom, mas outra vez também deu para mim. E eu vou publicar 3 vezes o capote que você levou. 3 vezes, mais seguida. Vinicius, levou o capote e não assumiu. Chora até hoje. Até para dentro, até para dentro dele. Você levou o capote. É o canal, se não quer nos reclamar, nossos amigos chegando aqui no bar do pé de manga. Turmão? É o bar do pé de manga ao vivo? Não. Não, não. 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 Para, pai. Se não, não quero. Não, não. Isso. Isso. Não. 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 Aquela bola que eu errei com ele, não dava bola de errar não, eu errei de besta mesmo, porque ele tava fácil. Não é fraco não, porque eu ganho de tudo, né? Não sabe, eu ganho. Tu ganho. Tu ganhou andando sujeira. Cadê que o ar que tu ganhou? Ô Deus, também tu tá ruim mesmo. E deixa o jogo pra ele ganhar. Também tá 2x0, né? Quem quer ganhar um, né? Tá muito pedido. Tá muito pedido, né? Ó, você vê que ele tá quente pra caramba. Não me peguei. É fraco, hein? É fraco, hein? Não tem chance não, é porque é fraco mesmo. Não tem chance não, é porque é fraco mesmo. Tu também é fraco pra caramba. Vem de matar aquela ali, ganha jogo. Vem de matar aquela ali, ganha jogo. Ah, daí, hein? De ruim, de ruim. Olha o que fez. Não tem chance não, né? Não tem chance não, né? Não tem chance não, né? É fraco, é fraco. É fraco. Você não tem correr, né? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho três fichas agora. Um três fichas. Você correu ultimamente? Não, não corri não. Você sujou. Você sujou o jogo. Não, eu tenho três fichas agora. Não, corri não. Eu dei porque o aninho chegou pra jogar. Eu tenho o aninho. Não, você tá com dois a zero. Tá perdendo dois a zero. Você tá reclamando de quê? Você tá perdendo dois a zero. Você tá perdendo dois a zero. Por quê? Ei? Mas eu corri isso, minha querida. É, o Vinícius perdeu dois a zero, hein, pro Nildo, hein? Dois a zero. É, o Vinícius, o Nildo, dois a zero do Vinícius, hein? Ô, Nildo, tudo bem, dois a zero do Vinícius, é? Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero, mas ele é fraco. Ele é fraco, você não sabe o que é. E jogando, ele é fraco. Ah, aí não, é? É o canal Silvio Pinto Recanto ao vivo. O canal Silvio Pinto Recanto ao vivo tem o Silvio Pinto mesmo, hein? O canal Silvio Pinto Recanto. É, o Nildo, esse é partido aí, tá difícil. É, só na sua, tá ganhando. O canal Silvio Pinto Recanto. Se não, é, um isiestim, és. Você, não é fofochinho. Eu não sei se as coisas do vento, você vai, tá tudo bem. Tá bom, agora é... Não, é... Será que chega? Não é? Olha. Olha, sabe que não chega, ele sabe que não chega. E sabe que não chega. Só um isdeitinho pra pegar? Opa, o Pinto Soc Bergante! A gente compra pedrugou, ovo goto? Bom, pedroso é bebê! Deixa essa buda aqui pela Manadeira Eu matava a bola e cair aí...pira a bola e deu um susto na bola Olha lá... Eu matava a bola e tirava na bola e deu um susto na bola Bateou, bateou a garanda! Não, 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 não. É o grenado, se não quiser recantar ao vivo, não pode pé de manga. Ah, é peixeira agora, é? Peixeira, peixeira. Não é nada, amigo. É o peixeira. 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 Não tem queر. É o peixeira. Não tem que repartir. Aqui é o meio. Para registrar. Àsjeita ou faleia. Eles lá e rádio. Tem quebrar milhão e corretoras. Filho! 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 Filho!